A Classique Colchões está com mais uma loja nova e o programa de casa foi conferir esse showroom. A Classique Colchões está de casa nova com mais uma loja também na Avenida 85 e o programa de casa veio conferir o showroom. Tudo bem, Jusceni? Tudo bem, tudo ótimo. A Jusceni é gerente da Classique Colchões e vai contar para a gente todas as novidades por aqui. E a gente quer começar com a maior novidade que é a loja nova. Por que de mais uma loja também na Avenida 85? Essa foi uma loja com a ideia de trazer aos nossos clientes mais aconchego, mais espaço. Uma loja que temos um mix de produto maior. Então, assim, queremos dar aos nossos clientes, otimizar o tempo dele. E qual é a maior diferença de uma loja para a outra? Já que as Jus também estão na 85, existe diferença nos produtos, nos preços? A diferença seria no mix de produto. Então, como aqui nós temos um espaço maior, podemos estar oferecendo aos nossos clientes produtos diferenciados. Como vocês podem ver nos nossos showroom, sofás, cabeceiras, uma linha completa de enxoval. Agora, na linha de colchões, trabalhamos com os mesmos preços. O que tem de preço lá, aplicamos aqui também. Então, o cliente pode vir tanto nessa loja, como na outra loja que vai encontrar os mesmos preços. E essa nova loja vem com uma vantagem. A gente encontra aqui sofás, camas, cabeceiras. E eles podem ser personalizados também? Sim, com certeza. É um grande diferencial que temos. O cliente pode estar escolhendo o seu produto de acordo com a sua decoração. Pode escolher cor de tecido, estofado. Então, ele fica bem à vontade aqui, podendo estar escolhendo à vontade. E esses produtos, a gente tem eles à pronta entrega? Tem que esperar um determinado tempo? Como funciona? Quando o cliente quer ele personalizado, aí ele tem que esperar um prazo, porque é feita uma fabricação própria para ele. Para o gosto dele, para atender o perfil de cada cliente. Dando a ele esse diferencial, de fazer do seu estilo, encontrar o produto aqui na nossa loja. E quais são as novidades que a gente vai encontrar no final do ano aqui na Classe de Cochões? A nossa grande promoção de Natal. O cliente visitando a nossa loja, ele vai estar preenchendo um cupom, onde ele vai concorrer um conjunto box de solteiro, ou o seu valor em compras na loja. E também eu fiquei sabendo que as pessoas podem estar se cadastrando através do e-mail e também participando da promoção? Exatamente. Ele pode fazer o seu cadastro pelo nosso e-mail, concorrer dois travesseiros, também no dia 2 de fevereiro. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você convidasse o pessoal que está nos assistindo para vir conhecer o showroom de vocês. Convido vocês que estão nos assistindo a vir conhecer a nova loja, aqui na 85, número 2857, e preencher o seu cupom e concorrer o nosso prêmio, que é um conjunto box de solteiro, ou o seu valor em compras na loja. E fazendo o seu cadastro pelo e-mail, você concorre também a dois travesseiros da Anteburgo. E qual é o horário de funcionamento? A loja está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 horas. No sábado, às 8h30 às 13h30 horas. Esperamos por vocês! Olá, meu nome é Maria Célia Moraes, eu sou designer de interiores e esse é o meu perfil. Design foi uma escolha porque eu me identifico muito com a área. Eu gosto muito dessa questão de interiores, de modificação, de você estar participando, assim, você está sempre no... Eu falo assim que é uma profissão muito gostosa, porque você faz parte sempre dos bons momentos da vida das pessoas. É a possibilidade de você estar trabalhando vários estilos, né? Já fazem cinco anos. E o escritório nós somos. Nós temos duas designers e uma arquiteta. E o paisagismo, todas nós desenvolvemos paisagismo, mas o forte mesmo, eu diria, que é o design de interiores. Eu sou muito em reforma de residências, reformas comerciais, modificação de estabelecimentos comerciais, cooperativos também, mas o que eu mais atuo são os residenciais. Morar mais por menos Ambientar Casa cor Mostra a época A parceria com a Vanessa Clara É uma parceria muito edificante É uma parceria que a gente sempre está aprendendo Uma com a outra Eu falo que parceria é como um casamento Tem que dar certo A gente tem que fazer dar certo E o bom é que entre nós duas existe um equilíbrio Uma equilíbrio à outra E está sendo bem enriquecedora essa experiência Com essa parceria com a Vanessa Eu admiro muito o João Armentano Marcelo Rosenbaum Gosto muito do estilo Tudo me inspira Tudo me inspira Eu falo assim que a nossa área é uma área muito rica Então tudo se torna uma inspiração De repente eu vejo uma pessoa O modo dela se vestir me inspira O modo dela ser me inspira O lugar também Viagens Inspira muita gente Essa questão da viajar É muito enriquecedor Para a profissão Porque você está vendo estilos diferentes Cores diferentes Coisas diferentes Então acaba que é um leque muito grande De inspiração Meu perfil seria de uma pessoa aberta A todos os estilos E a todas as possibilidades Eu acho que em todos os momentos E em todas as coisas da sua vida A gente pode se surpreender E utilizar aquilo ali Para algo maior Seria isso Surpreendente em cada detalhe Exclusivo em cada projeto Inovador em cada lançamento Bem-vindo Adelano Uma loja com 26 anos de história E mais de 2 anos atuando no mercado goiano São 750 metros quadrados de puro design Qualidade e sofisticação Com tecnologia e acabamento indiscutível Adelano não cria apenas móveis planejados Cria tendências Com seu showroom sempre renovado A marca está fechando várias parcerias Com marcas famosas Como Reinaldo Lourenço e Animale Tudo isso para que você tenha o melhor do melhor Adelano Renove-se